Bem-vindos ao Alta, vamos jogar Final Fantasy Brave Exvius. Ok, vamos para um novo evento de história, mas antes só falar do banner rapidamente. Temos uma unidade de 5 estrelas, o Veritas da Luz. Achei bem mais ou menos o TMR dele, mas 40% a mais de magia diminui a chance de ser alvejado, aumenta 20% HP. Se você tiver um... sei que é ótimo para um mago, né? E como todas as unidades de 5 estrelas, acho que nenhuma está sendo introduzida já ruim. Temos algumas unidades de 5 estrelas bem mais ou menos, tipo Light, mas os novos estão sempre vindo bons. O Veritas da Luz pode ser tanto Chainer quanto Finisher e dano híbrido e tal. Eu não consegui um, então não saberia dizer eu mesmo. Veritas do Céu tem um bom TMR se você tiver alguém bom de lança. Ailin, Roberta, acho que Fallen também, né? O que não é o meu caso, então nem vou atrás desse Veritas das Águas. 4 estrelas. Eu tenho outra unidade de 4 estrelas, que é o Veritas... Não, Veritas do Céu, que é bom para quem tem lança. Veritas das Águas aumenta espírito quando equipado com cajado, aumenta em 40%. E aumenta em 40% se você estiver equipando um Rod. É, magia em 40%. E Charlotte, agora ela recebeu o... Agora ela pode ser despertada até 6 estrelas, assim como o Hayat. Charlotte é um bom tanque, se você não tiver o... War of Light, o Veritas da Terra, o Wilhelm, né? Etc. E no futuro, ela vai ganhar melhorias que protegem bastante contra a magia. Mas é 3 estrelas. Você ou já tem, ou eventualmente vai conseguir ter meia dela, não é grande coisa. Diferente do Hayat, o Hayat parece que não vai ser grande coisa. Mesmo quando receber as melhorias, não é grande coisa como uma unidade de 6 estrelas. Vai ser um excelente TMR. Então, pode ser uma boa... Você... Fazer invocações nesse banner. Mas, provavelmente você está meio sem recursos por causa do banner do Nier Automata. É o meu caso, estou com 1.600 lápis, 5 tickets normais, 1 ticket de 4 estrelas. Então, você pode facilmente evitar esse banner. Principalmente considerando que... É... Agora, sexta, teremos o novo King Moggy. Que, provavelmente, é do Final Fantasy III. Que... Tem o Onion Knight. O Onion Knight é 5 estrelas, parece que é excelente, mas... É... É bom ter recursos, nem que seja para conseguir as unidades do banner. E conseguir mais coisas do evento de King Moggy, né? Aí, vamos lá. Esse aqui é tipo o evento The Gathering, etc. Você entra e não pode sair sem perder todo o progresso. Aqui só tem condição negativa... Aqui só tem condição negativa... Nesse primeiro estágio... Oh... Esse Mustard aí é fraco demais... Não precisa de ninguém muito forte... Pode ser essa... Rico aqui... Não pode ser ninguém... Tão fraco assim... Quer dizer... Eu acho que até servia, mas enfim... Eu vou com esse grupo aqui... Que eu estou usando para ganhar nível... Aí, como eu disse... Só tem condição negativa... Então... É... É só você... Atacar com todo mundo no primeiro turno... Dá a repeat... E você cumpre isso aqui... Ventos da hesitação... Ou... De hesitação... Aqui teremos... Uma nova história... Com os Veritas... Dos céus... Da luz... Das águas... Acho que é da... Tem um que é mulher... Acho que é o das águas, né? Enfim... Vários séculos atrás... Tudo pronto? Senhor das águas... Senhor da... Luz... Senhor do... Trovão... É claro... Senhor do céu... Eu fui nascido pronto para essa luta... Então você nasceu... Você estreou... Exatamente... Só vamos indo para... Nossa vingança contra aqueles que... Nos jogaram... De lado... De tudo que aprendemos... Parece que... Os cristais podem ter a chave para tudo... Mas se a teoria estiver correta... E os cristais nos prenderem aqui... Então nossa prisão... Nossa... Nos pedido... Por vingança... Pode colocar essa terra... E seu povo em perigo... É... Vamos fazer isso... Mesmo assim? É claro... O que me importa as vidas... Do... Das pessoas desse mundo? Ainda assim... Tem algumas questões que devem ser endereçadas... É... Além do entendimento... De que os cristais têm algum papel... Ainda há muito que não sabemos sobre... O que devemos fazer... Nossos outros aliados estão... Espalhados pelas terras desse mundo... Devemos nos... Separar... Por agora... É... Você veio até mim... Senhor do Trovão... Eu vou me certificar de que você se lembra... É... De nosso desejo por vingança... Do que é o desejo por vingança... Então eu acho que devemos ir... Ok... Apresentação do evento... Memórias do campo de batalha... Certo... O jogo travou? Não... Eu acho que não... Vários séculos atrás... Esse lugar... Tem um bom vento... O vento sopra como... No dia que eu me casei com a minha esposa... Normalmente... O dia que minha filha nasceu... Bom... Então sabemos que o... O dos céus não é a mulher... Acho que é das águas... Mas... Eu... Vivi muito tempo nesse corpo... Meu... Mesmo se eu retornar pra minha terra natal... É... Eles já teriam... Seguido... Tal tolice... Eu sei que... O que significava quando eu... Vesti essa armadura... Apenas um caminho... Restante pra mim... O caminho da vingança... Eu posso sentir a grande energia que... É... Impulsiona... Esse vento... De sua fonte... Talvez... Eu vou atomares... O vento e ver... Quem vence... Ok... Tava achando que esse vento ia ser long... É... Curto... Mas só essa parte aqui... Já deu 8 minutos... Mas... Enfim... Vamos lá... Não vou mostrar o... O cenário não... Vamos direto... Só tem... História... No final... Vai ser assim... Pelo menos até... As 7 primeiras... É... Etapas... Então vou fazer um corte... E voltar no final... Com a história... Ok... História... Guiado pelo vento... Guiado pelo vento... Esse lugar inteiro está cheio de monstros... Laliho... Um... Camarada humano... Em armadura... Cuidou de todos os monstros pra gente... É... Você viu isso? É... Foi de grande ajuda... Ah... Nós... Anões... Não poderemos... Não podíamos conseguir mais minério... Por causa desses monstros... Então... Não puder... Não podíamos... Não podemos fazer trabalho com... Ferro se... Não tivermos ferro... Sabe? E um anão não pode... É... Trabalhar... Que não pode trabalhar não é anão... Afinal... Anões... Eu pareço lembrar... De que... Eles eram... Artesões... Habilidosos... Isso não é tudo amigo... É... Nós também nunca esquecemos... De... Pagar nossas dívidas... Os... Bancos devem te amar... E nós... Devemos a você... O... Uma dívida agora... Temos uma... Dívida com você... Nossa forja é sua forja amigo... Não... Eu realmente não... Hum... Talvez... Eles possam saber alguma coisa... É... Já que eles são familiares com a Terra... Bem... Então... Se você insiste... Esse é o espírito... Vem amigo... O que? O que? E... Esse aqui encerra a primeira parte... Ó... Ganhei bastante temer... Eu... Eu... Não sei como é que funciona TMR Nesses eventos de história Mas de jeito nenhum que É só 10% de chance Eu acho que eu nunca consegui TMR com 4 Personagens em uma parte só Nunca vi uma discussão sobre Esse tema Qual a chance de conseguir TMR Nesses eventos Porque conta como várias Áreas ao mesmo tempo Mas você só ganha nível Uma vez Enfim Derrotar com magia Eu já tenho um mago bom Mas já que você está aqui Já que eu preciso Já que eu vou levar alguém Só deixa eu checar uma coisa Mogwisdol Mogwisdol É, tem um que não tem Mas vai servir assim E vamos lá Eu já tenho um mago Que deve ser o suficiente Para matar Com magia Nessa Essa agitura inicial Obrigação O nome dessa área Como um todo O tempo Avança Basicamente O tempo Tica Adiante Tica Tic tac Tic tac O que O que os anões fazem nessa terra Forja Forja Artesanar Fabricação E algum trabalho mecânico Sabe Anões são muito São basicamente isso Seja lá onde você nos encontra Os humanos Vêm e pedem por ajuda Então nós consertamos armas E relógio E coisas Para eles Relógio? É isso aí O relógio de bolso Não funciona por anos E anos agora Eu não ouso pedir Para qualquer aliado Meu consertar Eu nunca poderia mostrar Tanta fraqueza Para eles Caramba Fraqueza Pô Preciso consertar o relógio Caramba Agora esse é um Relógio bem velho Eu diria É A capa não caiu? Sei lá O texto às vezes exagera Em algumas coisas Pô Imagina Mostrar fraqueza Porque Você precisa consertar Você não sabe consertar Um relógio Enfim Eu não posso nem Ouvir um simples Clique ou cleque Das suas regrenagens É Está bem morto Mas temos todas As ferramentas Que precisamos Para Na forja E Vamos consertar rapidamente Vamos consertar Enquanto É Estamos consertando Por um pouquinho De hospitalidade Ou não É tarde demais Engraçado Os anões arrastando O cara Não sei se estão arrastando Mas Eles estavam na frente Foram para o lado Eles Seguiam O Véritas Também Enfim Aí Como eu disse Só condição negativa Só história no final Então fazer um corte E voltar no final Ok Próxima parte história É o mesmo nome Da área O tempo Avança Tudo melhor Sim Viu? É Apenas mexi Aqui e ali E você pode Dizer o tempo Perfeitamente Dizer as horas Perfeitamente Isso Na parte de trás A foto da minha família Você disse A foto da sua família Sim Eu poli o Vidro Bem Isso é claro como Água Agora É verdade É a primeira vez Que eu Vi seus rostos Por tanto tempo Eu agradeço você Não Isso não é o suficiente Palavras sozinhas Não podem repagar Mas O que eu posso Dar para alguém Do jeito que eu sou agora Esse é um belo Relógio que você tem Se você não se importa Se você não se importa De eu dizer Eu certamente aprendi muito Trabalhando nele Tal curiosidade intelectual Sim Uma vez eu era assim Correndo atrás do sonho Dos céus É isso Eu suponho que se essas pessoas Estão interessadas Em tecnologia Então Eu Conheço Sobre Máquinas mais fascinantes Que esse simples Relógio Se vocês quiserem Eu poderia ensinar a vocês Como o jeito de pagar Pelo relógio Bom Mas quem está devendo para quem Afinal Não 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 muitos Tipos de coisas Que Podemos ser melhores Em humanos Podemos fazer máquinas Para Quase tudo Exceto Voar no céu É Mas eu poderia ensinar a vocês A fazer Navios Que podem Voar pelo céu Navios Que Sim Você quer dizer Uma Aeronave Eu Ouvi sobre elas Nos contos Dos velhos Bem Então Vamos começar Com O Projeto Básico Eu vou ensinar Os princípios Para vocês Aqui está você Senhor do céu Eu só vou me perguntando Por que Não ouvi sobre você Por tanto tempo E aqui está você Brincando com essas criaturas Senhor da terra Você é tão sangue quente Como sempre Você não percebe Que Não temos tempo Para brincar De fazer Brinquedos Com essas criaturas Baixas Brinquedos Esse que você chama Fazer uma Aeronave Uma aeronave Você está realmente ensinando Esse povo miserável Dessa terra A fazer uma Aeronave De verdade Mas Eu suponho que podemos usar Umas aeronaves Extras Você não esqueceu Do que você está atrás Esqueceu? Como pude Poderia Bom Então Faça como quiser Até então Quanto a mim Eu vou Eu vou em frente Tentar Descobrir Quem é o mais Forte guerreiro Para lutar contra Isso era Esse é o seu amigo? Ele é bem Ruidoso Você pode esquecer Sobre ele Mas o importante Olhe para isso É assim que você Ajusta a cauda E Ok Eles estão discutindo As Tecnicidades Tecnicidades Sei lá Da coisa Out Olhe para isso Voou Voou de verdade Abençoado seja Ok Esse aqui Encerra a segunda parte Ou a terceira Segura É Mas a coisa Está demorando mais Do que eu estava esperando Já temos 20 minutos de vídeo Estava esperando fazer Em dois vídeos Acho que vou ter que fazer Em três Ah Uma boa ideia É equipar o TMR do 9S Se você tiver Que aumenta a chance De drop Eu acho que não aumenta A chance De drop Raro Mas enfim Por causa do dano de fogo Tem Frit Usa magia branca Tem uma maga branca Mas tem seis turnos Ou menos Fácil Fácil Pode não drop Pode não dropar Os mais fortes Aumentar A chance Mas Enfim Já está bom Assim É Acho que vou ter que fazer Umas quatro etapas As cenas são longas Aqui Apesar de poucas Quantos anos Gastamos Perseguindo Nossa terra natal Eu odeio isso Eu odeio tudo isso Ainda assim Eu me sinto tão Solitária Eu não devo Me desesperar No entanto Eu jurei em mim mesma A minha causa Meus aliados Estão dependendo de mim Eu devo fazer a tarefa Que eu fui designada Eu vou investigar Assim como foi pedido a mim E não gastar tempo É Por aí Água nessa terra Tem alguma coisa em comum Sobre isso Alguma coisa aqui Chama pra fazer É Chama alguma coisa Dentro de mim Mas eu não posso dizer O que é Daqui Eu devo Chegar mais perto Da água Ok Só isso Aí Essa cena Não foi Tão longa Surpreendentemente O jogo Não travou Até agora É Batalha É Só até o final Então vou fazer um corte Ok As lamentações do senhor das águas Ou senhora das águas É É o nome da área inteira E os interesses Da senhora da água É o Última parte Eu vou fazer mais uma Acho que dá tempo Eu só preciso mostrar O final dessa O começo da próxima E o final da próxima E não E a quinta Eu deixo pro próximo vídeo Senhor das águas Como isso ainda Ô senhora Senhor das chamas Você odeia água Por que você viria Num lugar desses Não por escolha Minha pele está É Esquisita Esse lugar é tão É Úmido Mas sabe Isso não me incomoda Tanto quanto saber que Não está tudo bem Com os meus camaradas Eu Eu sou bem Eu posso ainda lutar E Eu aprendi Que Tudo que Pensava sobre essa terra Esse lugar é protegido Por águas puras Que mantém os Monstros longe Apesar de que Perde seu poder Se for sujo Eu descobri isso Então Onde podemos encontrar Monstros fortes Nesse mundo Onde pudermos encontrar Monstros fortes Isso significa que É porque a água Está ficando Menos limpa Parece que sim Se arrastarmos O Poder dessa água Até a sua fonte Pode nos levar Para o cristal Você Certamente Está apta Para essa tarefa Quer dizer Você parece Bem As águas Dessa terra Me deram Seu poder De todos nós Eu sou a melhor Apropriada Para investigar Esse lugar Ok então Considera o trabalho Feito Todo seu Apenas sente Não se Forçar muito Entendeu Eu não vou Você fique seguro Seguro também Certo Ah Essa foi rapidinha Mas não sei se Bom Dependendo de como Que for O começo Da próxima etapa Talvez eu faça A quinta Se também demorar Se isso aqui Tudo Demorar uns Cinco minutos Talvez E aí Vamos lá Tenacidade Quase da dano Do trovão Usa limit burst Usa magia negra Matar com limit burst Então Vamos ver alguém Com um belo Limit burst Boa força Sem ninguém Tão forte Assim Vai você Não Tu bem Eu nem sei Qual é o Limit burst Da tu bem Para ser sincero Vai ali Mesmo Tá bom 700 de força Tal Eu não preciso De tanta coisa Assim Dando trovão Tem a Halmu Isso Vamos ver Águas sujas Parece que Há muitos monstros Nessa área Vejo Água que está suja Se eu exterminar Os monstros As águas Recuperariam Sua claridade Bem Eu posso Tentar Eu apenas Espero que Estou esperando Apenas esperando Por um pouquinho De ação Para me distrair Ok Aí História Só no final Então Fazer um corte Ok História Tenacidade Mas eu não vou Para a quinta etapa Não Já ficou De bom tamanho E quatro Aqui E três Três E dá certinho Ha 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 Ufa Eu fiquei Enferrujada Você parece Cansada Senhor Sombrio Eu sou bem Eu ouvi que você não estava Eu ouvi que você parecia preocupada Com alguma coisa Agora quando eu Não quando eu luto Eu posso esquecer de tudo Quando eu luto E além do mais Se eu me preocupar É É apenas com Com a gente Descobrindo Os nossos mais Desesperados Desejos Meio estranho Essa fala Mas acho que é isso Não importa o que Leve Vamos destruir Tudo Vamos conseguir Nossa vingança Eu não tenho intenção De parar Ou de Falhar Antes que Consigamos Você não precisa Se preocupar Comigo Não importa o que Demore É É isso que você Vai fazer? Não importa o que Seja necessário Você vai É isso que você vai fazer? Ah Vamos ver Foi bem rapidinho Isso aqui Não acho que dá Para fazer mais um Sei lá Vai que a outra Parte Tem a história Mais longa Mas acho que eu não vou conseguir Fazer em dois vídeos Então tanto faz Vou ficar por aqui Mesmo Quatro partes Na próxima Eu faço três No final faço três Ou quatro Quatro Dois Enfim Vou ficar por aqui E no próximo vídeo Vamos Seguir para a quinta etapa Do evento Memórias do Campo de Batalha Então vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Eu vou ficar por aqui